Bem-vindos ao B de Barbárie e hoje eu quero saber, bateu o desespero aí? Bom pessoal, pra quem não sabe do que eu tô falando, eu aceitei um convite, mais uma maratona. Eu aceitei o convite da Thais, do pronome interrogativo, de participar da maratona do desespero, que é essa maratona em que a gente decide ler, nos últimos dias do ano aí, ou quase, os livros que a gente não leu o ano inteiro. E a Thais fez um vídeo explicando tudo super direitinho, eu vou deixar o link aqui no bloco de descrição, vale a pena dar uma olhadinha lá também, porque ela está explicando quais são as regras pro sorteio de um Kindle, então não imagino quem gostaria de perder essa. Todos os canais participantes também vão estar no bloco de descrição, então vocês vão poder seguir eles, vão poder ver as TBRs, acompanhar os vlogs depois, vai ser bem massa, só tem gente massa nesse grupo. E a maratona acontece do dia 20 ao dia 6. A Thais propôs alguns desafios, mas infelizmente, o que acontece? Eu não posso dizer que esse ano eu li pouco. A literatura foi um refúgio muito grande pra mim durante essa pandemia, e foi o que me deixou sã, assim, nos momentos em que eu estive sã esse ano, eu devo isso ao meu gato, o Chuck, e a literatura. Então eu li muito, eu li mais que o normal. Só que essa maratona do desespero pra mim, ela vai conter duas coisas. Eu fiz uma TBR baseada em leituras coletivas em que eu me meti e que eu vou ter que ler nesse período, e uma proposta que eu fiz aí no Instagram, que não tem nada assim de, tipo, preciso terminar, mas que eu gostaria muito de terminar. E aí eu criei um desafio extra pra maratona, que eu vou comentar com vocês no final. Então, o primeiro livro que eu preciso ler pra maratona, que vai ser, tipo, dia 20, eu vou pegar esse livro, é O Irmão de Alma, do David Diop. Esse livro aqui foi o vencedor do Prêmio Goncourt Brasil, é um dos lançamentos da editora Nós, e é um autor que foi nascido em Paris e cresceu no Senegal. Então eu tô bastante empolgada pra essa leitura. A única coisa que eu sei sobre esse livro, recebi da editora, é o que tá na contracapa, que é o seguinte, tá escrito assim. Irmão de Alma, de David Diop, é uma reflexão particularmente pertinente sobre os males da guerra, bem como Uma Profunda Exploração da Alma Humana. Esse trecho é do Eclésio, que foi um autor-prêmio Nobel. E embaixo tem um trecho do livro, que é bem impactante. Caminhei por muito tempo nas fendas, carregando em meus braços uma demba, pesado como uma criança adormecida. Alvo ignorado dos inimigos, estava coberto pela luz da lua cheia, e cheguei ao buraco escancarado da nossa trincheira. E vista de longe, nossa trincheira me pareceu os dois lábios entreabertos do sexo de uma mulher imensa. Uma mulher aberta, oferecida à guerra, aos obuses e a nós, os soldados. Então, eu estou bastante empolgada para fazer essa leitura, eu acho essa capa lindíssima. Ai, caiu tudo aqui, ó. Eu esqueci, gente, que tinha os marcadores e os postais aqui dentro, ó, que formam a capa. Deixa eu colocar aqui de lado, para não ter mais desastres. Mas eu achei muito bonito, o interior dele é todo cor-de-rosa. Um capricho, né, da editora Nós. Se vocês estiverem vendo esse vídeo ainda durante a festa do livro da USP, esse livro aqui tem promoção com metade do valor, 50% de desconto, e ele vai ser a leitura do Clube Plexi, de novembro. Esse mês o Clube Plexi vai ser mediado pelo Humberto, do Primeira Prateleira. A live já está programada, então eu vou deixar aqui no box de descrição. E quem lê o livro pode participar com a gente, pode conversar. Depois, eu combinei com a Aline, dali lendo uns livros lá do Instagram, de ler um livro e conversar com ele no Instagram mesmo. A gente provavelmente vai fazer uma live lá, batendo papo. E esse livro é Sistema do Tato, da chilena Alejandra Costa Magna. Eu também não sei muito sobre esse livro, mas esse livro aqui, ele foi fortemente recomendado pelo Eric Nepomuceno, que é um dos maiores tradutores de língua espanhola, mas principalmente de latino-americanos, né? E ele vem dizendo há anos que a Alejandra Costa Magna é uma grande autora e só agora ela foi trazida para o Brasil pela editora Moinhos, que foi quem me enviou esse exemplar. Então, né, fica aí a dica. As editoras independentes estão mandando muito bem em trazer esses novos autores para o Brasil. Se você comprar na editora Moinhos, você tem 10% de desconto com o meu cupom. Então, é só usar o hashtag B de Barbary em qualquer item do catálogo, desde que ele não esteja em promoção já, para não combar promoções. Esse livro, ele tem... Não ilustrações, né? Mas ele tem facsímiles e fotos na parte interna. Só porque a gente fala, a gente não consegue mostrar. Não que a luz ajude, mas enfim. Eu estou bastante empolgada para fazer essa leitura, principalmente compartilhando ela com a Aline. E aqui atrás tem a seguinte explicação do livro, né? E eu estou lendo porque é isso, gente. São livros que eu não conheço, então... Vou descobrir e poder falar para vocês depois. Seu pai talvez não estivesse tão equivocado. O que ele tinha feito para ela? Que merda ele fez para Nélida desde que nasceu? Talvez se não a tivesse entregado aos médicos naquela manhã, e sim ao capitão de um barco que atirasse de campana por via fluvial para sempre. Talvez se tivesse planejado uma fuga secreta. Mas como faria isso se não sabia nem pilotar uma moto? Poderia ter ela levado de bicicleta do gariglio. Um filho que foge pedalando com sua mãe na garupa. Mas talvez não tenha sido ele quem malogrou sua cabeça, e sim o pai e a mãe de Nélida há muitos anos atrás. Tê-la mandado à força a essas terras, quando mal completar há 20 anos, tê-la praticamente obrigada a se casar com Haroldo, seu primo de segundo grau, único solteiro da família. Um homem jovem, não muito bonito, diziam, mas jovem e disposto a se casar com a garotinha que carregava seu sangue. Ter desejado salvá-la e, ao invés disso, tê-la condenado. Agostinho agora precisa falar disso com alguém. Mas com quem? Agostinho precisa que alguém lhe explique a origem da desgraça. E esse livro aqui vem super recomendado também por uma amiga minha, a Tami, do Literatami. Ela foi a revisora dessa edição. Eu fiquei muito contente de descobrir isso. Adoro ter amigos que participaram dos projetos. Então, tem mais aí uma indicação para a lenda do Eric Nepomuceno. Eu também preciso ler parcialmente durante essa maratona Nós, dos Amiatim, nessa edição que eu acho sensacional da Aleph. Eu tenho há anos, eu não sei porque eu não peguei antes. Mas eu participo de um curso de amigos meus, o El Rafa Litch e o Félix Literatura. Eu tô tentando lembrar dos arrobas do Instagram, é mais difícil, né? Porque eu chamo Félix de Mário. Mas, enfim, né? Que é Mário Félix. Eles têm um curso chamado Estante Distópica, em que a cada trimestre eles oferecem esse curso para três livros. E aí, nesse trimestre, vai ser o Nós, dos Amiatim. Depois, vai ser o Matador Nº 5, do Vonnegut. E, por último, o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, que é a minha distopia favorita por enquanto. E que eu estou morrendo de medo de não gostar tanto numa releitura, porque faz dez anos que eu li. Então, né? Sempre tem esse medinho. Mas, Nós é uma das distopias fundamentais, né? Da história. E eu vou ter o prazer de ler com esses professores maravilhosos. Eu já li três livros com eles nesse curso. Quem tiver interesse, porque eu sei que tem muita gente que gosta de distopia, me chama no Instagram. Minhas redes sociais estão todas aqui embaixo, que eu explico direitinho para vocês como funciona esse curso. Ele envolve desde chamadas de vídeo no Zoom, lives, tem conteúdo diário, playlist, enfim. É muito massa. Eu já ouvi a playlist e teve uma aula inaugural desse livro aqui com a professora Raquel Toledo, que é uma professora de literatura russa incrível. E, assim, começamos muito bem, porque o meu livro está como? Cheio de marcações já. Eu não vou ler inteiro, provavelmente, porque tem um cronogramazinho, mas eu vou ter que ler ele nesse período, do dia 20 ao dia 6. E a última leitura, que foi a leitura que eu comecei já, e, inclusive, é esse o meu desafio. O meu desafio é terminar um calhamaço. Ou seja, não é ler um calhamaço, mas terminar algum que você tenha começado. E no começo de novembro, no dia 1º, eu propus quatro leituras ligadas ao novembro negro, muito nesse intuito de eu, como uma pessoa branca, aprender a me educar sobre o assunto, porque eu acho que isso é o mínimo que a gente tem que fazer. Eu fiz uma reflexão lá sobre como a gente usa muito essa desculpa do lugar de fala para se exantar do debate. E, como diz a Angela Davis, não adianta não ser racista, a gente tem que ser antirracista. E nós, como brancos, a gente tem que estudar muito, comer muito arroz com feijão para poder participar desse debate da melhor forma possível e usar os nossos privilégios a favor do movimento antirracista. Porque quem é branco e racista está usando os privilégios dele para oprimir os outros. Então, por que a gente vai se calar nesse momento? E o calhamaço que eu comecei a ler esse mês e que eu estou muito feliz, na verdade, de ter começado, não me arrependo nem um pouquinho, foi Cartas da Prisão, do Nelson Mandela. Esse livro aqui eu tenho há muitos anos também e agora percebi que eu estou combinando com o livro. É um livro que reúne as cartas que o Nelson escreveu. Ele era um profícuo autor de cartas. Ele foi muito limitado pelos agentes penitenciários, pelo próprio sistema, né? Que não queria que alguém tão importante politicamente se comunicasse com o mundo exterior. Mas, além de ver toda a militância dele para que os presos tivessem uma vida melhor enquanto encarcerados, a gente também tem ele discutindo com autoridades, exigindo o direito dele de estudar dentro da prisão. Ele conseguiu o diploma dele de advogado dentro da prisão. Ele já advogava antes, mas ele consegue o bacharel dentro do cárcere. E também as lindas cartas que ele escreve para a família, principalmente para Winnie Mandela, que é a esposa dele nesse momento. E é um livro, assim, de chorar. A gente vê alguns facsímiles das cartas. Aqui tem uma foto dele mais novo, né? Na época da prisão, ele ficou quase 30 anos, se não me engano, ficou preso de 63 a 90. Ele ficou 27 anos preso. Então, tem muitas cartas, tem muito conteúdo. A gente tem muito a aprender com o Madiba. E eu tô amando essa leitura. Se der tudo certo, eu quero terminar ela durante a maratona. Eu tô gravando esse vídeo no dia 13, na sexta-feira 13. E eu li até a página 100. Esse livro tem 600 páginas. Torçam por mim. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado das leituras que eu propus para fazer nessa maratona do desespero. Eu agradeço muito a Thaís por ter feito esse convite, porque vai ser muito bom, mais uma vez, estar podendo participar de um evento que une a comunidade. Aos sábados vão ter lives oficiais da maratona que vão durar 12 horas. Então, vão ser 3 horas em cada canal. Eu já me inscrevi aí em duas. Se eu conseguir, coloco mais em outras. Mas, às vezes, é mais fácil se comprometer quando chegar mais perto, né? Então, a gente vai esperando aí. Vou avisando tudo sempre nas minhas redes sociais. Costumo avisar muito no Instagram. E, muitas vezes, no Twitter. Instagram é minha rede prioritária. Se vocês tiverem interesse, me sigam nessas redes. Eu produzo conteúdo pra lá também. Sempre aviso lá com mais frequência. E tinha mais alguma coisa que eu tinha que falar. As lives de sábado... Ah, é. Vão ter lives também durante a semana, em diversos outros horários, em vários canais. Só que essas lives vão ser mais a critério dos participantes. A Thaís vai fazer um hub lá nas redes sociais dela. Vai avisar de todas as lives. A Thaís é super organizada. Eu tô adorando, né? As planilhazinhas que a gente tem da maratona. Então, sigam ela também nas redes sociais pra ficarem por dentro de tudo. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu like pra ajudar a divulgação do canal. Se inscrevam no B de Barbária e clicando na bolinha com o meu rosto que vai aparecer aqui na tela. Um beijo. E até a maratona do desespero.